Chico, boa noite, meu nome é Gabriel, sou daqui da cidade de Santo Antônio de Jesus. Oi Gabriel. Chico, eu queria tirar uma dúvida com o senhor, que é o seguinte, com essa alteração da gasolina, a bajagem que também está começando agora a se espalhar pelo Brasil, que agora está querendo abrir novas concessionárias, se eu não estou enganado, eu queria saber se ela vai se readequar a gasolina, a sua nova modalidade de gasolina, e vai ter motos flex. O que eu soube do que o, não é country manager, é o head of operations, mais conhecido como seu Valdir com Y, o que ele disse é que toda e qualquer modificação, novidade, que a bajagem traga para o Brasil, será implementado 180 dias após a implementação da fábrica, ou seja, 6 meses depois da fábrica operando. Isso quer dizer o quê? Se eles estão planejando a bajagem, eu estou falando da bajagem, tá? Se a bajagem está planejando lançar sua fábrica no segundo semestre de 2024, então teremos aí as novidades, sejam as novas Dominar, que já foram feitas as atualizações lá na Índia, ou até mesmo prováveis motos flex, que sim, já estão em estudos lá na Índia, já estão em andamento, lançado, o que quer que seja, só serão implementadas no Brasil em 2025. E só, não adianta pensar que esse ano já vai chegar a moto flex, já vai chegar a moto, não vão, tá? Essas motos não vão chegar aqui, esqueçam, eu estou cravando isso, tá? Como eu já disse para vocês, eu já venho dizendo, não tem problema perguntar isso, tá gente? Não tem problema nenhum, mas eu já venho dizendo aqui para vocês que isso não vai ocorrer, porque a bajagem precisa arrumar a casa, e ela está fazendo isso de forma responsável, eu achei, seu Waldir com Y, muito responsável em dizer isso, tá? 180 dias, e ele foi claro nisso, 180 dias para qualquer tipo de atualização, novidade, ele foi bastante sincero e honesto, são seis meses para que a bajagem possa parar, e eu acredito que é pouco, tá? Pouco! Não acredito que em seis meses, aí é uma opinião minha, tá? Muito conservadora, não acredito que em seis meses a bajagem já venha com novidade, já traga as atualizações, o motos flex, então é o que tem para hoje, tá? Nós temos a dominar 400, a dominar 200 e a dominar 160. O que pode ocorrer com essa adição de etanol dos 35%? Pode ocorrer o seguinte, porque eu sei que pode ter algum tipo de pergunta dessa nos comentários, eu já estou logo me adiantando. Dentro desse período aí de 2024 ao primeiro semestre de 2025, podemos ter algumas situações que, podemos, eu não estou falando que teremos, podemos ter algumas situações que as motos da bajagem tenham algum problema com essa adição de etanol. Podemos, não estou dizendo que teremos. O que a bajagem pode fazer? Ela pode alterar a estequiometria, fazer um remapeamento, pode chamar, fazer um chamamento dos proprietários das motos que foram compradas em 2023 e 2024 para atualizar a ECU e o remapeamento gratuito nos concessionários. Pode ser, não estou dizendo que será, pode ser. Mas qualquer mudança de visual, ou seja, facelift ou motos flex, não teremos, na minha opinião, pelos próximos 12 meses. É a minha opinião. O Head of Operations, nosso querido Seu Valdir com Y, ele foi muito responsável, repito, eu estou repetindo para fixar, foi responsável em falar 180 dias. Eu acho que não vai conseguir nesse tempo. Por quê? Pode ser que ocorra alguma situação lá na fábrica, algum ajuste. Porque, gente, eles estão montando uma fábrica. E o grande valor que eu dou nisso é que os caboclos decidiram isso com um ano de operação. Eles já anunciaram um ano de operação. Isso é muito bom. Eu estou apostando muitas fichas na Badiade. Eu estou gostando do que a Badiade está fazendo. Tem tropeçado com alguns concessionários? Tem. Tem tropeçado com falta de peças? Tem. Mas a gente está vendo uma empresa chegar com vontade de comer a sopa quente, não só nas bordas, mas até botar a colher lá no meio do prato que está mais quente. E isso é bom para o nosso mercado. É uma empresa que está querendo desequilibrar o que está há 50 anos no status quo. Então, aguardem. Acalmem o coração. Quem quer comprar a Badiade, mesmo com essa adição aí que vai para 35% de etanol, compre a Badiade, compre a moto. Eu não vou ter problema nenhum de indicar isso. Tem gente que está falando não compre, não compre indiana, não compre chinesa. Ou seja, só compre Honda e Amarra. Eu sou completamente contra isso. E se vocês falarem, ah, você está falando isso porque você quer botar os outros na fogueira e você só quer falar porque é seu patrocinador. Eu tenho um Royal. Aliás, eu não tenho moto nenhuma dos meus patrocinadores. Eu tenho um Royal. Eu tenho um Royal e tenho uma Harley. Então, essas motos, elas sofrem com pré-detonação. Inclusive, eu tenho uma indiana e uma americana. Então, eu tenho duas indianas e uma americana. Então, estou lascado também. Estou junto. Mas, eu não vou deixar de... E eu compraria uma moto chinesa, compraria uma moto indiana. Compraria tranquilamente. Porque a gente não sabe o impacto. Então, a Badiade está aí. Eu não vou... Eu estou cravando aqui para vocês. Eu não vou levantar a bandeira do desespero aqui. De dizer, não comprem mais motos a gasolina. Não comprem mais motos importadas. Não comprem mais motos indianas, chinesas, americanas, italianas, europeias, germânicas. Não. Eu não vou fazer isso. Eu não quero que a gente caia novamente naquela ideia de só comprar Honda ou Yamaha. Porque só essas duas têm motos flex. E aí, eu vou ficar aqui. Vou me resumir. Porque tem canal que só vai se resumir a isso, tá, gente? Tem canal que só vai se resumir a falar Honda ou Yamaha. Aliás, só faz isso, né? Não tem outra realidade. Tanto que vocês mesmos, quando vão nesses canais, vocês acham estranho quando eles fazem campanha de moto chinesa ou indiana. Não é estranho? Chega a ser constrangedor quando você vê um criador ou criadora desses canais indo para algum evento de moto indiana. Não acredita, não gosta, não indica, fala mal. Vive falando mal, vive criticando e agora tá no regabof. Ou quando faz uma propaganda específica de uma moto indiana, chinesa, é uma moto que tá fora das binárias, aí você olha assim e vai... Tá estranho esse troço. Então, eu vou sempre levantar a bandeira de você escolher o que você quer. Pode ser as binárias, mas também olhe em outros horizontes. Ah, tio Chico, mas e a estequiometria? E a estequiometria e o isais e o etanol? Galera, a gente não sabe ainda. Compre sua moto, tá? Compre a sua moto. Ah, você tá falando isso porque você não tá com o fufu no ponto, na reta? Eu tô... Eu tô sim. Ah, você tá falando isso porque você tem dinheiro pra botar gasolina de alta octanagem? Ô, amiguinho, eu sou... Eu também sou um trabalhador igual você. Tô aqui todo dia. Eu trabalho, eu preciso trabalhar pra sustentar as minhas motos. Não fica barato, não. Mas eu não vou levantar a bandeira do desespero e dizer pra você não comprar mais moto a gasolina, é só comprar flex. Aí que você vai tá caindo na Arapuca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.